O que você está assistindo? Hã? Princesa! Princesinha! Cadê vovó? Cadê vovó? Hã? Cadê vovó? Cadê? O que você está olhando? Está olhando o seu quartinho. Olá Josh, precisamos da sua ajuda com a nossa lista de compras. Os gênios estão com muita fome. O que você está assistindo? Hã? Princesa! Mã? 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 Cadê mamãe? Cadê mamãe? Cadê? Mamãe? Cadê? Mamãe? Mamãe! 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 Fale papai também, fale! Cadê papai? Hã? Cadê papai? Papai! Ah! E o que? E o que? Ah! Ah! Leite! Leite! Leite em inglês é meu! Papai! Papai fala! Papai! 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 Vem em cima!